Desde o comunismo na Rússia em 1917 até hoje a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dá um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários, vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista.